E aí pessoal, estou na área hoje com uma classe para você que está com dificuldade de acertar tiros nesse jogo A classe com arma que eu vou mostrar hoje para vocês, ela tem um excelente controle de recuo Então você vai conseguir fazer um spray bem maior e não vai precisar exigir tanto da sua mira Mira o que eu falo para você controlar o recuo, porque você sabe que quando vocês atiram a arma sobe E muita gente não sabe controlar o recuo e essa arma é muito fácil porque ela sobe muito pouco E eu quero mostrar para vocês aqui essa classe, beleza? São duas classes, uma para você que gosta de jogar um pouco mais ruchado E uma outra para você que gosta de jogar um pouco mais de longe, mas ambas são da mesma arma Beleza pessoal, vamos lá A arma que eu vou citar para vocês aqui é a M13 Sim, é essa arma que na minha humilde opinião, depois da M4 é o melhor rifle Ela tem uma cadência boa e é uma das armas que tem mais controle Então quanto mais controle de recuo você tiver, menos arma vai subir quando você estiver atirando Quando você enfrenta a cara de perto, se ela subir um pouco não faz tanta diferença Mas quando você está jogando Warzone, por exemplo, se você encontra o cara de média para longa distância Uma arma que tem um controle bom faz total diferença, beleza pessoal? Bom, primeiramente, vou citar para vocês aqui a M13 do jeito que eu gosto de jogar Com a mirinha 1x, tá? Vamos lá Primeiramente, coloquei aqui supressor leve Carlos, você tem que colocar o supressor monolítico Então pessoal, tem aquele equilíbrio Por quê? Supressor monolítico, quando você coloca, a arma fica mais lenta Entendeu? Sei que ele dá um alcance de dano, isso é muito bom O alcance melhora bastante Só que a arma fica mais lenta Entendeu? Então, como eu estou jogando com essa arma aqui sem mira Então eu vou enfrentar o cara mais ou menos de média para curta distância Então, o supressor leve já faz uma diferença Mas se você quiser usar o supressor monolítico, pode usar Vou até colocar aqui, mas aí fica a seu critério Se você quiser puxar a mira um pouco mais rápido Use o supressor leve Se você não se importa muito de puxar a mira um pouco mais devagar Use o supressor monolítico, beleza pessoal? Estou usando aqui de cano o Tempus Atirador Por que eu estou usando ele, pessoal? Basicamente porque ele dá um alcance para a arma Aumenta a cadência da arma, que é muito bom E também tem um controle de recuo Então a M13, ela já é uma arma que tem um controle muito bom E você ainda acrescenta coisas nela Para ela ter mais controle ainda Então você pode fazer um spray muito de boa Que a arma não vai subir muito, tá ligado? Então ajuda bastante mesmo, beleza? Lente, eu não estou usando aqui Porque essa arma é para quem joga mais ou menos de curta para média distância Você não vai encontrar a cara do outro lado do mapa e dar bala nele Até porque a M13 não é uma arma para isso Mas a próxima classe com essa arma que eu vou mostrar para vocês aqui É usando uma mira Então fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, beleza? Cabo, estou usando o cabo aqui Para quê? Mais controle de recuo Esse cabo aqui, pessoal A arma perde um pouquinho ali no status de controle Mas compensação ela ganha mais controle de recuo Então ajuda bastante Eu poderia colocar uma outra aqui Mas ela perde mais status Então compensa mais usar aqui a fita ardente, beleza? Lembrando que eu estou usando o cabo porque eu não estou usando lente Quando você não usa lente Além de deixar a sua arma mais pesada Você não usando lente Você consegue colocar acessório em uma outra coisa, entendeu? No caso aqui eu estou usando o cabo, beleza? Munição 50 projéteis Muitos vão falar assim Ah, coloca 60 Cara, 50 munição você consegue matar dois caras de boa E até finalizar eles, entendeu? Se você colocar os 60 Você vai diminuir a mobilidade da sua arma E diminuir o controle dela Então 50 já está bom É o suficiente, tá ligado? 30 é pouco 50 é o suficiente e 60 demais Até porque deixa a arma mais pesada, beleza? E de acoplamento estou usando a empunhadura Ranger Que ela aumenta ainda a estabilidade da mira E o controle de recuo Estabilidade da mira, para quem não sabe Se você quiser testar a sua arma Fica mirado no lugar E repara que a sua arma ela balança Certo? Estabilidade de mira é isso Quanto mais estabilidade de mira a sua arma tiver Menos ela vai balançar E quando você estiver atirando Ela vai balançar menos ainda Você vai conseguir controlar mais E o recuo é quando você atira a arma sobe Então você casar a estabilidade de mira Com o controle de recuo A sua arma fica muito precisa Você consegue... Meu, os tirinhos cantam que é uma beleza É uma beleza Tá bom rapaz, é isso aqui Estou usando aqui a camuflajezinha gold Que eu peguei Basicamente essa é a primeira classe Beleza? Com essa arma aqui Ah Carlos, eu gosto de jogar um pouco mais de longe Eu gosto de pôr uma mira Beleza Crema para você aqui também Nessa aqui eu já estou usando Superstormolítico Porque Como eu estou usando uma mira Vou primeiro falar da mira Estou usando uma lente aqui VLK 3x Aumenta bastante o zoom E essa é uma mira Bem leve Bem rápida E você atira Ela não sobe tanto Então eu gostei bastante Dessa mira VLK Inclusive foi Indicação de um viewer Lá da minha live da Twitch Então se você está vendo esse vídeo aqui Cola nas lives da Twitch Eu estou fazendo live todo dia Cola lá Demorou? Estou usando lente VLK aqui Beleza? Aí vamos voltar lá para a boca Supressor monolítico Por que? Estou usando uma mira 3x Aumenta o zoom Tem mais alcance E claro O supressor monolítico Ainda aumenta Esse alcance para mim E também aumenta a precisão Estou vendo ali o status dela Então fica muito bom Para você conseguir dar tiros De média para longa distância Que é o propósito Dessa classe aqui Dá para você matar a cara de perto? Dá Fica até mais fácil Porque com a mira 3x Fica mais fácil Para você conseguir ver o cara Então se você tem dificuldade De enxergar caras de longe Ou de atirar Na mira de ferro da arma Usa Uma mirinha Se você quer uma mira Que ela dá um zoom legal Mas não é tão pesada Não atrapalha tanto Usa a mira VLK Beleza? Cano Usando tempos mini Por que? Ele aumenta um pouco Da mobilidade Mas você pode colocar Esse aqui também Se você quiser pessoal Por que? Essa arma aqui Ela já está bem pesada Se eu colocar aqui Um tempos atirador Ela vai ficar mais pesada ainda Ela vai ter bastante controle Pessoal Mas ela vai ficar muito pesada Mas aí fica a seu critério Entendeu? Você pode colocar Essa aqui Essa aqui já está bom Tempos ciclone Deixa eu colocar aqui Ah, o tempo ciclone Ele tinha Então Fica a critério de vocês Rapaziada De verdade mano Eu uso tempos mini aqui Porque Eu acho que a arma Fica de boa Tá ligado? Mas aí É critério seus Mano Eu gosto de jogar assim Mas Se você não se importa De deixar A arma pesadona Que demora Para puxar a mira Pode meter Full controle Que está de boa O problema O problema O problema É que se você usar Essa arma Para duas situações Se você tiver Só essa arma Complica Porque se chegar Um cara de perto Você vai demorar Muito para mirar Aí complicou Para você Entendeu? Acoplamento Empunhadora Ranger Eu já falei para vocês Munição 50 Como eu estou usando uma mira Não consigo colocar a cabo Beleza? Repare nos status da arma Que ela tem bastante precisão Bastante alcance A mobilidade caiu bastante Fica lenta a arma Mas ela tem bastante controle de recuo E com uma mira 3x Convenhamos Você não vai ficar procurando Combate close range Às vezes você Vai ter que atirar de perto Vai Mas nesse game aqui A chave dele É posicionamento Então se você estiver bem posicionado Você não vai ser muito surpreendido A curta distância Beleza pessoal? Basicamente é isso É O resto da classe aqui Eu estou usando sangue frio Porque eu vou dar bala de longe Então Fica mais fácil Para você dar os tiros E claro O inimigo não te vê Esse é o propósito Sangue frio Beleza? Espectro Na minha opinião Tem que ser padrão Para o segundo tire Aqui Dos perks E amplificado Eu estou usando aqui Porque eu gosto de usar A roquetinha Então Amplificado É a chave aí Beleza rapaziada? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido A clássica M13 Teste a M13 Ela é uma arma Muito forte Muito boa E ela é bem estável Você consegue controlar Bastante O recuo Beleza rapaz? Mais dicas que vocês quiserem Deixa aqui no campo de comentários Se quiser alguma outra arma Eu jogo com ela Vou liberando E vou falando para vocês O feedback dela M13 Gostei demais Eu tenho até um arsenal Aqui para M13 É o preço único Mas esse aqui Arsenal é Meio que firula Só Beleza rapaziada? Uma dica que eu dou para vocês De brinde aqui Quando você usar uma mira De para longe Tenta não colocar Uma sense muito alta Por exemplo Eu estou usando O zoom alto Estou usando 0,60 E se você colocar Uma sense muito alta Quando você ver O cara de longe A sua mira vai ficar Costurando Entendeu? De longe Você não precisa ter A mira muito rápida Entendeu? Você tem que ter a mira Bem leve Para você conseguir Controlar o recuo Da sua arma E também Para você conseguir Acertar o tiro no inimigo Então coloque uma sense Mais baixa Eu sei que sense é bem em gosto Se você joga multiplayer Você vai colocar uma sense mais alta Porque multiplayer combate A curta distância Mas Se você joga Warzone Você vai encontrar Muitas situações Você vai ver o inimigo De média para longa distância E você vai querer dar tiro Entendeu? Então é muito importante Você conseguir balancear A sua sensibilidade Para você conseguir Encaixar os tiros no cara E matar Eu vejo muita gente No console Errando muito tiro De longe E quando você erra tiro É bem complicado Porque você se espota muito O que é se espotar? Você mostra para o cara A sua posição E você não consegue matar ele E aí já prejudica Todinho o teu squad Entendeu? Às vezes você está jogando Meio na furtividade Que é fazer um flunk E você dá uns tiros Erra tudo Acerta só um tiro E seu squad já Foi de base Foi empurrar A sua jogada ali Entendeu pessoal? Então encaixa a sense aqui Eu estou usando essa aqui Eu fiz umas mudanças Na sense aqui Vou fazer um teste Depois eu falo para vocês O que eu estou achando Mas estou conseguindo encaixar Muita bala A sense aqui Está brabo demais E é isso rapaziada Passado para vocês As classes aí Que eu estou jogando A classe de M13 Que eu estou jogando É a minha segunda arma favorita Então se você curte uma M13 Testa aqui Que você vai gostar bastante Beleza rapaz É isso mano Valeu de coração Todo mundo está acompanhando aí E espero ver vocês na Twitch Twitch.tv Barra Calzeira Beleza? Valeu Fui Heróis Tchau Tchau Tchau